E aí galera da Maromba, beleza? Meu nome é Henrique Calil, estou com meu parceiro Guilherme Henrique, nós estamos iniciando um projeto bem legal para agregar ao nosso esporte, treino sem estéreo. Bom, o nosso principal foco é ajudar a quem está iniciando, entrando nessa área da musculação, com dicas de dieta, treino, descanso e suplementação. Vamos passar vários conhecimentos, vamos passar motivação, tudo coisa específica. Nós também estamos aí com o apoio da loja Nutriox e Suplementos, que está nos apoiando no começo aí. Estamos com o apoio da Academia Supreme e com atletas também profissionais. Ezequiel Real, Alice Moraes e Iago Vivian Duque. Nosso patrocinador, como eu já disse, é a Academia Supreme e a equipe Nutriox e Suplementos. Nós temos perfil no Facebook, treino sem estéreo, perfil no Instagram, arroba treino sem estéreo. Temos grupo no WhatsApp e deixaremos no link da descrição para vocês acompanharem. Curtam nossa página no Instagram e no Facebook, compartilhem esse vídeo com seus amigos, família, Facebook e no YouTube mesmo. Vamos agregar, vamos juntar, vamos somar conhecimento. É isso, muito obrigado. E aí Obrigado.